Obrigado Eu só fico em teus braços Porque não tenho forças Pra tentar ir ao lugar Eu só sigo os teus passos Pois não sei te deixar Que essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi Acertou a menina Pra você falo tudo No fim de cada noite Disponho meu dia Mas que tola ironia Pois você fica mudo Nesse mundo só teu Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Eu só faço o que mandas Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que mandas Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi Acerto a menina Acerto a menina Acerto a menina Eu só digo o que mandas Eu só digo o que mandas Porque quando me abraças Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Nem morta Foi bom eu ficar com você O ano inteiro Pode crer Foi legal te encontrar Foi amor verdadeiro É bom acordar com você Quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar Te trazer a alegria Tão bom encontrar com você Sem ter hora marcada Te falar de amor Vem baixinho Quando é madrugada Tão bom encontrar com você Te trazer a alegria Te envolver Te acender, te acender, te ligar Te fazer companhia Te acender, te ligar, te fazer companhia Te acender, te ligar, te fazer companhia Leva Meu solto te acender, te acender, te fazer companhia Te acender, te acender, te acender, te acender, te acender É bom quando estou com você Uma turma Tchau 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 Você tem um amigo Estou pro que der e vier Estou sempre contigo Pela estrada buscando emoções Despertando os sentidos Com você, primavera, verão No outono, no inverno Nosso caso de amor tem sabor De um sonho eterno Leva, eu sou contigo Leva, me faz a tua bênção Quero ver você feliz Leva, eu sou contigo Leva, me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva, eu sou contigo Leva, me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva, eu sou contigo Leva, me faz a tua festa Quero ver você feliz Leva, leva Leva, me faz a tua festa É isso aí É, cansei já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leve traz A voz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser tudo Mas tenho que escrever Vou jogar fora do lixo 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 Vou deitar com a solidão Subir dizendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Ou joga fora do lixo 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 Joga fora do lixo Vamos cantar todo mundo agora Valeu? Quero ouvir aqui Vou... Diga lá Deitar com as flores não Subir te vendo não Sonhar que estou te amando Rasgando o coração E quando o sol chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar E se sujar Joga fora do lixo Vamos lá Joga fora do lixo Com força Joga 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 J E se puxa! E se puxa! Gosto de rolar pelo tapete Preparar o teu banquete E fugir pro corredor Quando a fome quase desabora Teu olhar então implora E eu te nego, meu amor Gosto de brincar de menininha E na mesa da cozinha Te convido pro jantar Corro e me caça no banheiro Na água morna do chuveiro Impossível te negar Gosto quando vamos para o quarto Com a alma e o corpo farto Conversar sobre nós dois De passar a mão por teus cabelos De brincar com teus perros Sem deixar nada pra depois Gosto quando olhas com ternura E me tocas com doutura Dividindo o cobertor Com a noites previsas e naoas Com o carinho tão raros Boa noite, meu amor Gosto de brincar de unha Gosto de brincar de unha E na mesa da cozinha Te convido pro jantar Corro e me caça no banheiro E na água morna do chuveiro Impossível te negar Gosto quando vamos para o quarto Com a alma e o corpo farto Conversar sobre nós dois De passar a mão por teus cabelos De brincar com os teus perros Sem deixar nada pra depois Gosto quando olhas com ternura E me tocas com doutura Dividindo o cobertor 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 O carinho do meu paz, boa noite, meu amor Ele já me escolheu pro seu lado Já não quer ver nós dois separados Ele quer ver a gente feliz Escute o seu coração Ele diz que me ama baixinho Ele fala de amor com carinho Mas você nunca sabe o que diz Eu queria você sem ninguém do teu lado Meu olhar tem o meu, o meu sonho dourado Pra você me dizer que cansou de viver se escondendo de mim Eu queria você de uma vez para sempre Toda sorte e um amor eu queria pra gente Se me ver é sonhar Como posso deixar você longe de mim Me amarra, me agarra em teus braços Do jeito que eu gosto Entrega pro meu coração esse medo sem fim Me amarra, me agarra em teus braços Do jeito que eu gosto E diz pro teu coração que não vive sem mim Eu queria você sem ninguém do teu lado Teu olhar tem o meu, o meu sonho dourado Pra você me dizer que cansou de viver se escondendo de mim Eu queria você sem ninguém do meu, o meu sonho dourado Eu queria você de uma vez para sempre Toda sorte e um amor eu queria pra gente Se me ver é sonhar Como posso deixar você longe de mim Me amarra, me agarra em teus braços Do jeito que eu gosto Entrega pro meu coração esse medo sem fim Me amarra, me agarra em teus braços Do jeito que eu gosto E entrega pro meu coração esse medo sem fim Me amarra, me agarra em teus braços Do jeito que eu gosto Entrega pro meu coração esse medo sem fim Patrícia com a gente Patrícia, que bom ter você aqui Tá bonita? Ah, obrigada Tá bonita uma gata né pessoal Certo ou errado, certo ou errado Quem não pula o muro não aprende a se arriscar Não tá com nada, oh oh Não tá com nada Certo ou errado, certo ou errado Quem não cai da escada não aprende a levantar Não tá com nada, não tá com nada Você já sabe tudo, seu tempo, meio e fim E vive a mente e creio que é bom o nosso caminho Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender Mas todos os problemas você tem me resolver Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado, certo ou errado Quem não sai da chuva não aprende a se molhar Não tá com nada Não tá com nada Eu sei que é prova de amor Você não quer que eu jogue pra perder Deixar a vida me ensinar Eu vou provar pra saber e escolher Certo ou errado, certo ou errado Quem não cai da escada não aprende a levantar Não tá com nada Não tá com nada Você já sabe tudo, seu tempo, meio e fim E vive a me dizer o que é bom ou mal pra mim Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender Mas todos os meus problemas você tem me resolver Só eu que posso escolher Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado, certo ou errado Quem não sai da chuva não aprende a se molhar Não tá com nada Não tá com nada Eu sei que é prova de amor Você não quer que eu jogue pra perder Deixar a vida me ensinar Eu vou provar pra saber e escolher Certo ou errado, certo ou errado Quem não pula o muro não aprende a se arriscar Não tá com nada Não tá com nada Oh, 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 não tá com nada Oh, 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 oh O meu sonho mais bonito é te encontrar Minha estrela eu quero tanto te alcançar Que guarde um pouco do teu mundo só pra mim Você é o meu princípio, meio e fim Dois histórias de amor que eu ouvi Você é a mais bonita que eu vivi Anjo azul, se eu pudesse te tocar Minha fada, no teu sonho vou morar Nos teus olhos vejo um raio de luar Sou criança de amor, quero brincar Foi você quem me ensinou numa canção Uma voz no coração que sempre diz Marcos Silva e Paulo Machado Marcos Silva e Paulo Machado Marcos Silva e Paulo Machado Que emoção é a nossa música, é o Brasil É o que a gente quer ouvir, o que a gente quer sentir É tão bom Melhor ainda saber que eu posso contar com eles em meus trabalhos musicais Show da Xuxa 2, 3, 4, é bom demais Eu admiro muito, é bom saber que eles estão perto Gosto deles pra caramba, eu gosto de vocês Tio Porquinho, tio Formiguinha Admiro vocês, são profissionais Muitas histórias de amor que eu ouvi Você é a mais bonita que eu vivi Anjo azul, se eu pudesse te tocar Minha fada, no teu sonho eu vou morar Nos teus olhos vejo um raio de luar Sou criança de amor, quero brincar Foi você quem me falou numa canção Uma voz no coração que sempre diz Lei de X Lei de X No teu colo é tudo o que eu sempre quis Lei de X